E aí galera, tudo bom? Eu sou o Kim de Santiago do Nerd Tatuado e tô aqui com esse jogo The Red Dragon Inn que foi a Bureau Editora Brasil que mandou antiga Redbox, né? Eles se juntaram aí com uma outra empresa daí que trabalha em toda a América Latina e agora tá fazendo jogos novos também pra gente The Red Dragon Inn é um jogo de 12 a 4 pessoas com uma faixa etária de 13 anos pra cima porque é um jogo bem diferente, né? Porque você... diferente do normal de um RPG o RPG é você ir, matar os seus dragões, os seus inimigos aqui não, o jogo todo se passa em uma taverna e você tem que ir o quê? O que é taverna? Explica aí pra galera o que é taverna o cara não entende o que é o jogo a gente vai gravar aqui, eu tô aqui no fundo Uma taverna nada mais é do que um bar cheio de música legal cheio de gente bêbada e o jogo é mais ou menos isso beber, apostar e botar pra quebrar nos seus amigos onde aquele que beber mais caiu, saiu do jogo e você não sabe o que é uma taverna mesmo depois de tanta explicação olha aí o que é uma taverna bota aí uma cena do The Witcher só a bruxa irá resolver tudo agora até o aborto da sua senhora morre, filhinho o bebê caiu e levantava não tem levantar quem bebê caiu, saiu do jogo e o jogo ele é bem legal, né? esse jogo foi enviado pra gente pela Burua Editora e vamos colocar aqui embaixo o link pra eles e nós estamos fazendo um unboxing deles, né? o jogo é bem bonitinho tem uns textos na lateral da caixa falando sobre os personagens sobre a Fiona sobre o Gerc o Zotti e sobre a nossa Healer que é a Deirdre um manualzinho básico, né? as moedas e os decks de cartas o deck da Deirdre que é a Clériga que ela tem cartas de apostas de cobrir as apostas mão vencedora cartas como essa aqui que joga esta carta quando outro jogador joga uma carta de trapaça para negar uma carta de trapaça ou seja ela é um clérigo que até nas próprias partidas ela se ajuda tem uma das cartas delas por exemplo que ela diz que cure todo mundo mas todo mundo te dá uma moeda essa clériga aí é inteligente o deck da Deirdre tá aqui o deck da Fiona que é a nossa tanque o deck do Zotti que é o mago e o Puk que é o seu familiar, né? que é o seu coelho o deck do Gork que é o furtivo ou também o ladino o ladrão que rouba a moeda dos amiguinhos no jogo e dá veneno também ele bota uma carta ó o que você está fazendo isso é veneno aí o cara perde dois pontos de resistência e por fim não é o mais importante o baralho de bebidas nós temos várias bebidas como cerveja suave cerveja sopro do dragão que essa é o cão e outras mais simples como cerveja escura vinho élfico né? e além dos das cartas também vem o tabuleiro de jogador e para abrir isso aqui agora uma eternidade depois nós temos as moedas e o tabuleiro dos jogadores o tabuleiro do jogador consiste em baralho o seu descarte as suas cartas de cachaça de bebida e aqui você tem a sua pontuação uma para resistência que vai diminuindo e uma para o teu alcoólico que vai aumentando e isso vem essas pedrinhas aqui para marcar isso onde a branca é o teu alcoólico e a vermelha a sua resistência e no tabuleiro o jogo fica assim e aí quando você bebe né? a sua carta ela diz aqui zero aí o teu alcoólico não sobe porque eu bebi só água digamos que eu bebesse esse aqui tem um vinho élfico ultra poderoso eu aumentaria três aqui um dois três e ainda puxaria uma outra carta por causa desse mais nesse caso veio outro vinho eu aumentaria três de novo e aí se esse daqui diminuísse e encontrasse com ele você está eliminado do jogo você está eliminado do jogo e os outros continuam a partida e é isso o jogo acaba quando um último herói permanecer de pé ou pelo menos tiver dinheiro para pagar suas bebidas se todos os outros saírem ele é o grande vencedor é um jogo de draft cards que você tem que manter a sua mão gerir pegar novas habilidades e botar os amigos para beber né tem gente que usa esse jogo bebendo de verdade Fortino é quatro amigos numa mesa quando você joga cachaça para o amigo aí o cara não agora vou ter que beber aí ele toma toma um gole né toma uma toma outra e tem gente que faz isso né quatro jogos são quatro jogos não quatro personagens né aqui os quatro personagens e nas expansões tem dezenas de novos personagens que pode jogar na partida até com seis personagens tá aí uma dica muito legal viu Buru Editora tragam as expansões que vocês não trouxeram ainda e para completar o nosso unboxing de Red Dragon Nin a Buru Editora nos deu mais um jogo desse daqui que nós vamos sortear no Instagram do Nerd Tatuado dia 26 de março né é a sua chance de correr e querer um jogo desse para embebedar os seus amigos onde um jogo que vence aquele que deixar os amigos pobres porque se você não tiver dinheiro você não pode comprar cachaça ou o que ficar em pé no final como vai ser o sorteio explica aí a galera como vai ser o sorteio o sorteio vai consistir em seguir o Nerd Tatuado né no Instagram seguir a Buru Editora o Buru Brasil no caso dizer lá nos comentários como vai ser o nome de um drink especial seguir a gente no Youtube e marcar dois amigos simples e fácil né muito fácil e aí esse é o jogo sobre o que heróis fazem quando não estão enfrentando vilões mas e aí diz aí gostaram desse vídeo segue a gente no Instagram se inscreve no canal aí sigam também a maravilhosa editora Buru que nos deu essa cópia desse jogo muito divertido que vale a pena bastante ser jogado não fora jogado na mesa é óbvio não se esquece de se inscrever no canal compartilhar para os amigos também e jogar esse jogo maravilhoso também porque o link vai estar aqui da loja da Buru Editora compartilhe também com a gente suas fotos de jogatinas né para a gente trazer mais jogos comenta aí jogos novos que a gente pode trazer para vocês para trazer fazer unboxing para fazer review gameplay também e valeu até mais até o próximo vídeo tchau tchau tchau